Aí rapaziada, slug de 16 grains, aí, repara no shape desse chumbo, que perfeição, que joia, galera que tem carabina de mola, gajã, quer atirar com slugs em levinha aí, 16 grains, híbrido, vamos fazer um confere aqui no, na pesagem, pra ver como é que tá, no padrão de peso. A gente fez esses slugs aí, pensando na galera que tem carabina de mola e tem vontade de usar um slug, né, olha o padrão de peso, diferencial aí do slug produzido na prensa pneumática regulada tá aí, galera, padrão de peso é fantástico. Bom demais, né, isso aí é mais uma opção aí, galera, pode escolher, um quilo desse slug aí vai dar, meu irmão, é muito slug que dá. Slug aí de 18 grains aí, ó, com 217, ó, saia côncava, acabou de sair da produção aí, ó.